O que é o ministro Flávio Dino? É do sistema prisional, vamos dizer assim, policial do nosso país, entrando somente com dois carros, numa favela, sem policiamento ostensivo nenhum. Pra mim, é um dos homens mais corajosos do Brasil e aí a gente precisa reconhecer isso. É como se o Batman, senhor presidente, como se o Batman fosse fazer uma visita ao pinguim. O Superman fosse tomar um chá de criptonita com o Lex Luthor. Eu queria sugerir, senhor presidente, que o ministro Flávio Dino desse um curso pra polícia do Rio. Porque a polícia do Rio não consegue entrar no Complexo da Maré sem ter que trocar bala. Pelo menos ele saia de lá de Brasília e vá agora em Natal. Os nossos amigos aqui de Natal estão todos sofrendo com a violência danada. Então, já que ele consegue ter coragem e ter essa liberdade de acessar esses lugares tomados por traficantes, que ele vá lá também resolver. Porque eu tenho certeza, senhor presidente, que nos próximos 15 dias a favela da Maré não vai ter mais nenhuma arma ilegal. O cara entrar numa favela daquela, de peito aberto, sem segurança, realmente é um homem de coragem. Lampião, que era o valente do Nordeste, agora perdeu pro Flávio Dino. Esse sim é o nosso novo valente. Deus sabe como que uma pessoa consegue chegar no Complexo da Maré sem portar nenhum fuzil e sem ser escoltado por policial nenhum. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a tanto poder e tanta coragem. Obrigado, senhor presidente. Flávio Dino, ministro da Justiça, visitou o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Vamos observar aí as imagens. Não há nenhum esquema de segurança. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti